Música Faltando menos de 10 dias para a Superliga, treino só se for dessa intensidade para mais. No tático de ataque contra a defesa ontem, Spencer Lee cobrou o que um time que tenha a melhor pontuadora da última temporada pode render. Pontos! Até a levantadora Camila Torquete, que ninguém esperava ver tão cedo assim em quadra depois da operação no joelho, foi dar apoio no saque. Exigências dessa fase final de pré-temporada. Com uma pequena diferença, se pode dizer assim, pela primeira vez o grupo vem para o treino completo. A tão esperada contratação, a estrela do voleibol norte-americano, Dani Scott, finalmente se apresentou. Ainda não foi para o jogo, mas já é um gás e tanto para a equipe de Berlândia. 1,80m de altura, 40 anos e com uma simpatia que pautou a crônica esportiva da cidade, Daniela e Raquel Scott Arruda se apresentou ontem com o currículo como de pouquíssimas jogadoras no mundo. Recordistas de jogos pela seleção dos Estados Unidos, cinco Olimpíadas e muitos títulos internacionais, a meio de rede e oposta, Dani Scott, está há seis temporadas no voleibol brasileiro. As duas últimas pelo São Bernardo. Por sinal, primeira adversária do time praiano no próximo dia 23. Vai jogar pela primeira vez num time mineiro. Além da inquestionável em bagagem e de um português quase certinho, Dani Scott chegou em Uberlândia com algo mais para o vôlei da cidade. Eu tenho vôlei no meu sangue, né? Aliás, eu tenho 40 anos, eu ainda, graças a Deus, sou um nível bom. E vindo aqui no Brasil, vou continuar nesse nível. Com a impressão de que ela já era da casa, uai. Uai, parece um uai. O que é? Uai. Que é o reforço para qualquer time do mundo, isso não se discute. Mas não deixa de ser também um peso a mais para quem vai comandar uma equipe do pote que essa ficou. Olha, Carlinho, é interessante o seguinte, né? Quando o projeto se iniciou há cinco anos atrás, a expectativa do projeto era que ele realmente crescesse a cada ano. Então é um pouco natural esse crescimento, a cada ano que passa, o Praia consegue construir uma equipe mais competitiva, uma equipe melhor, agregando peças mais importantes, com maior experiência no vôleibol, com uma melhor capacidade e qualidade técnica. Obrigado. Obrigado.